Jorge, você é vereador aqui na nossa cidade há cinco mandatos. Você é uma pessoa diferenciada que nós sabemos disso, sabemos que você é uma pessoa que pensa na nossa cidade. Então, isso é muito importante para a gente. Senão, você não estaria lá tanto tempo. O que eu gostaria que você me esclarecesse, e para nós, da população primeira, você como deputado estadual, o que nós podemos esperar de você? Porque, na parte municipal, a gente vê que você é bem atuante. E na parte estadual, o que nós podemos esperar de você? Bom, Chico, como deputado estadual, é claro que vou ter muitos projetos, desenvolver a cidade, desenvolver o estado, mas as primeiras coisas que eu pretendo fazer como deputado estadual são coisas que, às vezes, a pessoa pode até não compreender, mas são coisas, eminentemente, conceituais. Primeiro de tudo, vou mandar um ofício para a Assembleia Legislativa, deixando de usar o carro oficial que o deputado precisa. Isso eu faço como vereador e vou fazer no estado de São Paulo. Isso não significa que eu não vou trabalhar, não significa que eu não vou andar ao interior. Vou fazer, mas com o meu próprio risco. Essa é a primeira atitude. Segunda atitude, fazer o estudo de materiais de gabinete que são destinados a papel, xerox, cópia, caneta, e fazer o que eu estou fazendo na Câmara do Ministério do Mundo. 30% de toda a folha, todo o papel, devolver também para economizar, para começar a moralizar dentro do gás público. Terceira coisa. Empresas corruptas proibir participar da licitação no estado de São Paulo. Existe uma lei federal que trata esse assunto, mas de maneira superficial. tão superficial que elas estão continuando a prestar serviço no governo federal. Em Limeira, a empresa que vai prestar serviço, ela tem que trazer a ficha limpa do Tribunal de Justiça, e isso ela vai fazer no estado de São Paulo também. Inicialmente seria isso. Depois tem outros projetos que precisam de estudo. Habitação. Tem gente que não tem a sua casinha própria. Muita gente vive de aluguel, muita gente mora com o sogro no fundo. Então, a crise financeira, a crise que está generalizada, ela dificulta a pessoa adquirir um terreno. Hoje, um terreno que custa cerca, um terreno popular, 100 mil reais. Mínimo, né? No mínimo, 100 mil reais. A pessoa não tem condição de comprar um terreno. Então, nós vamos pegar uma lei que existe no estado, que destina 1% de CNS para habitação, vamos mudar de 1 para 2 ou para 3, para que a população possa ter sua morada. O governo do estado tem recurso. 300 bilhões entram por ano no caixa do governo do estado. Tem uma série de demandas. Não que o estado não tenha necessidade de arrecadação, mas já temos a federação e tem o município, que eu acho que tem um papel um pouco maior que o estado. O estado está no meio do município de federação. Então, é um recurso, um volume muito grande, principalmente de CNS. Então, precisa realmente investir muito na habitação. É um trabalho que a gente vai fazer, entre outros, e muitos outros trabalhos. Mas, habitação, saúde, será tema que merecerá uma atenção exclusiva, principalmente do comércio. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Tiago.